Oi pessoal, tudo bem? Chegamos ao último bloco das primeiras damas, as da redemocratização. Hoje vamos falar daquela que não chegou a ser oficialmente primeira-dama do Brasil, Risoleta Neves, esposa do presidente eleito de 1985, Tancredo Neves. Risoleta nasceu em Minas Gerais em 1917 e se casou com Tancredo em 1938. Tiveram três filhos, Inês Maria, Maria do Carmo, Tancredo Augusto. Inês Maria é mãe do deputado Aécio Neves. Risoleta foi uma mulher discreta, mas atuante pela democracia. Esteve ao lado de Tancredo durante toda a sua trajetória política e também foi incentivadora da candidatura do neto, Aécio, ao governo de Minas Gerais. Hoje deve ter vergonha de parte do legado deixado por ele. Viveu até os 86 anos, quando morreu no Rio de Janeiro, em 2003. Seu corpo está enterrado ao lado do seu marido, em São João del Rey. Gostou? Curte, espalha, compartilha, se inscreve no canal, bate o sininho para receber as notificações. Tem vídeo novo toda quarta e todo domingo e eu estou esperando por você. Tchau. 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 Tchau.